Nós fizemos uma redistribuição alocando um maior número de seguranças para as áreas externas. Porque a maioria dos assaltos, dos roubos, esses pequenos delitos ocorrem nesses espaços comuns entre os diferentes prédios. E estamos também colocando, começando aqui pelo campo central, um novo sistema de câmeras para vídeo monitoramento. É um sistema altamente sofisticado, com grande resolutividade, que permite a gente identificar facilmente o infrator. E também, por termos um painel de controle, de agirmos diretamente quando a infração está ocorrendo. O painel detecta e ele comunica à guarda no campus de que aquilo está acontecendo. Deve entrar em funcionamento mais tardar o mês que vem. Depois nós vamos instalar vídeo monitoramento também nos outros campos, na saúde, do Olímpico, no campus do Vale e no campus do Litoral. É uma boa iniciativa, não há por que a gente achar, ah, nós estamos denunciando uma inoperância na universidade. Não, a universidade ela faz, ela é operante. Isso é uma prevenção ao cidadão que está caminhando ali. Com relação à questão da paridade, eu acho sim, que muitos técnicos e estudantes, e mesmo docentes, entendem que o 70-30 é uma forma ainda, diria, anacrônica. Ela já não condiz mais com os dias de hoje de uma universidade. Alguém disse que a nossa juventude era apática, não era politizada, o que é um grande engano. Não só as ocupações das escolas, mas os próprios movimentos sociais, seja para que lado for, nesses últimos anos, mostrou que essa juventude tem uma grande capacidade de mobilização e uma consciência da sua posição na sociedade muito grande. Uma novidade da organização política dos estudantes é que eles hoje se representam muito mais por coletivos, por democracia participativa. E eu tenho muito a saudar, porque eu acho que essa é uma forma muito importante de você construir a sua cidadania.